é a culpa foi da drag bus adquiri essa drag bus há pouco tempo não pude deixar de trazer essa drag bus monster truck agora comecei a fazer uma coleção a pequena coleção dos monsters truck a nova aquisição esse ônibus escolar aqui vamos fazer um unboxing juntos meu nome é Will você está no canal Hot Wheels Blumenau depois que eu vi esta drag bus em formato monster truck que eu fui obrigado a trazer para coleção eu só coleciono uma inline mas fui obrigado a trazer essa drag bus aqui está muito bonita achei muito legal e eu trouxe ela para coleção mostrei para vocês eu só tinha uma drag bus uma monster truck na verdade a blue thunder mas ela é lá de 2005 a que eu ganhei de presente então aí eu trouxe essa drag bus aqui que achei muito linda para coleção bom agora conclusão da coisa eu vou fazer uma pequena coleção talvez ali em 5 10 miniaturas nesse estilo monster truck para colocar lá nessa pequena coleção nessa pequena série não ficar tão fora ela ali sozinha meio esquisita na coleção e agora eu adquiri eu este aqui que é um ônibus escolar é o shooter e esse shooter me pareceu muito interessante muito interessante muito interessante mesmo ele tem uma pintura aqui bem interessante diferente das demais eu gostei dessa calota aqui ó que ela é diferente do drag bus parece que ela tem a calota de metal só disse que quer ter ranta mas eu não sei não achei nenhuma identificação na miniatura que disseram que ela tem ranta além de ela ter assim uma certa qualidade é diferenciada da tinta que se tem ela não tem nenhum símbolo ali que possa identificar mas vamos eu trouxe ela mesmo porque achei muito bonita tinha ela lá até eu acho que tinha outra na ocasião eu comprei na re-reps aqui tá pessoal e até tinha outra lá também acho que não é um terranter não tem nada na cartela que diz aqui debaixo assim a gente olha não tem nada né vamos fazer então um box dessa chuta que é de de um carro um caminhão escolar né transformado em monster truck vamos ver aqui atrás no versa coleção focando aqui talvez a minha câmera não tá com distanciamento correto então aqui ela mostra toda coleção ó toda coleção desta deste case eu acredito que eu acho que a minha drag bus era de um outro case que tinha outras coisas eu acho esse esse locopunk que muito bonito só que nessas coisas aqui não quero trazer um montopunk esse aqui também acho muito legal esse aqui também tinha lá na loja também tinha dois bem interessante não quero trazer um em cinco pelo menos para coleção mas que sejam assim mais de carros reais assim não quero trazer é motossauros terretes essas coisas assim eu não quero trazer eu quero mais assim os caminhões e talvez as picapes mais para completar essa minha coleção que não pretendo que seja muito grande não né bom isso agora vai criando gosto pela coisa e vai acabando trazendo então vamos abrir essa daqui ó lá abre aqui por baixo já tá um pouco aberta já abre por baixo essas por conta do posição ali que ele tem de plástico para poder segurar a miniatura abre a cartela abre a cartela a gente já consegue tirar a miniatura aqui na aqui na cartela ela tem um tem um um simbolozinho bem fraquinho aqui simbolozinho bem fraquinho simbolozinho bem fraquinho deixa eu ver se eu consigo focar é é é eu acho que é o símbolo de Terranter isso aqui bem atrás da roda mesmo tinha esse símbolo não tem como ver sem abrir a cartela estava exatamente atrás da roda eu acho acredito que ela seja um chase mesmo não é o talvez o conceito de Terranter de super Terranter Terranter seja só um chase mesmo a dessas miniaturas que que eu posso dizer vamos botar aqui o nomezinho dela aqui o que que eu posso dizer olha muito bonita gostei da tinta da designer dela olha aqui o Hot Wheels aqui de cima bonito mesmo detalhes de traseira bem interessante até na dry bus não tinha os detalhes assim como tem essa detalhes de traseira detalhes de traseira é pode ser que ela seja um um Terranter mesmo da da coleção só que ela não tem nada que identifique aqui só tem uma bolinha que não não diz nada é uma bolinha sei lá parece que é uma bola de escapamento ela não tem muita definição ali eu acho que isso ali não tem nada a ver e tem essa a sua tinta dela muito bem bonita assim muito pintada né uma pintura bem interessante a pintura dentro dos vidros assim vazado essa é a diferença principal o pneu é normal essa calota aqui que é metálica talvez seja essa calota aqui que identifique para dizer para vocês né mas é um cast normal acredito que seja se for é um é um chase né na verdade não tem o conceito de Terranter e até na ocasião tinha dois lá e não é a primeira vez que eu vejo esta esse aqui eu já tinha visto na reyrap lá em Curitiba também esta esta este caminhão aqui eu achei muito bacana muito bonito então tá aqui este aqui é o Chutel caminhão de escolar ele não é uma novidade eu já vi na internet que tem outras outras versões dele né em anos anteriores não sei se ele estava no Monster Jump lembrando que Monster Jump agora não é mais da Hot Wheels né a Hot Wheels perdeu a licença uma confusão ali da Monster Jump e agora ela passou a ser o Monster Truck que são só exclusivos da Hot Wheels aí a Hot Wheels produz esse carro em tamanho real para fazer shows itinerantes aí da própria Hot Wheels o restante gente eu não vejo diferença nenhuma para Drag Bus né onde é metal na Drag Bus é metal aqui também aqui a parte de baixo aqui também é plástico no Monster Jump isso aqui era todo também de metal isso continua igual tem um eixo reforçado pneu continua o mesmo tipo de pneu não é um pneu emborrachado tirando esta questão aqui das calotas que é uma calota bonita mas eu também já vi outras lá com essas calotas aqui desse tipo aqui também então assim não dá para reconhecer o Chaser de outra forma a não ser abrir mesmo dentro porque ele está muito bem escondido daí vai passando um para o outro para saber que é Chaser senão não tem como descobrir por fora aqui da miniatura não tem como descobrir né não tem nenhuma marca que que descubra ali que efetivamente ele é um Chase essa tem essa bolinha aqui mas ela não diz nada gente eu já empliei ela é um eu acho até que ela está manchada é um branco ali e ela está na verdade manchada aqui na minha na minha coleção aqui muito legal essa frente dela aqui e eu gostei muito da tinta dela nossa cor aqui ficou bacana ficou bem bruta né e veio com o nosso amassador de tinta que eles chamam né o Pite que é essa novidade aqui que vem com esses carrinhos que dá para para amassar a tinta prensada aí fazer as suas brincadeiras fica legal né ó vai ficar legal lá com a drag bus a drag bus até maior ó é maior do que do que ela vai ficar lá bonito lá na coleção dois temas bem até semelhante né uma Kombi um caminhão uma um ônibus escolar vai ficar bem interessante da casa roda dourada da drag bus dá até mais destaque do que essa outra aqui do que o chuta ó então tá aí mais um para coleção de monster truck devagarzinho a gente vai adquirindo selecionando bem aquelas que a gente vai vai querer volto a dizer não vou pegar todas elas mas selecionando uma uma eu vou colocando aqui para dentro da coleção uma que eu quero trazer também aquela Bigfoot aquela Bigfoot que existe o caminhão igualzinho aquela lá Bigfoot com as rodas brancas tudo existe quero trazer uma daquela também para colocar aqui na minha coleção mais as picapes e carros reais desse estilo monster truck aqui para deixar bonito lá na série de monster truck né um pouco diferente pessoal não é mainline mas é monster truck da hot wheels gostou deixa o seu like compartilha se inscreva no canal faça o seu comentário aí o que que você achou dos novos monster truck da hot wheels você vai colecionar você vai pegar alguns também vai fazer como eu ou vai deixar de fora gosto é gosto cada um coleciona aquilo que gosta que eu sempre digo um abração até a próxima